Oi, oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sabado, gente, por aqui. Hoje eu tenho encomenda de um bolo de aniversário, tenho encomenda de um bolo vulcão de cenoura, fiz algumas coisinhas ali, vou estar na produção hoje. Ontem acabou todos os doces, gente, então não tenho nada na geladeira. Vocês sempre veem eu começar o vídeo e falam, gente, hoje não tenho nada na geladeira, porque realmente tudo que eu faço no dia vende, gente, graças a Deus. Olha, o Deliver está salvando a minha vida. Eu nunca pensei que o Deliver ia ser a minha fonte de renda, minha fonte de renda principal. Abri o Deliver, comecei o Deliver só pra poder fazer uma renda essa e hoje é o meu serviço, é o meu trabalho, é a minha fonte de renda, é o meu salário mensal, graças a Deus. Eu ajudo muito meu marido aqui em casa com o Deliver, eu tiro um salário muito bom por mês, gente, graças a Deus, o Deliver tá dando certo. Então, bora lá começar a produzir. Eu já vou começar a fazer o bolo de cenoura, que é pra três horas, agora já é uma e meia. Eu vou fazer o bolo de cenoura, o bolo de aniversário já tá recheado, só falta fazer a cobertura. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a cobertura do bolo vulcão, que é um bolo de cenoura de vulcão. E vou mostrar agora ali pra vocês, gente, o que eu tenho na geladeira à pronta entrega. Então, aqui, gente, ó, eu tenho esse bolo de corte, ó. Olha só que lindo que ficou, eu mostrei, eu falei pra vocês que eu ia mostrar ele hoje, né, no vídeo anterior eu falei pra vocês, ó, aí em cima é morango, Kinder Bueno e brigadeiro. Gente, esse bolo aqui ficou lindo, né, eu tirei uma fatia pra poder ficar bonito na foto, fora que ficou uma delícia. Aqui eu tenho um mar, gente, de coxinha de brigadeiro com morango, porque elas estão saindo bastante, então eu fiz bastante hoje. Aqui ainda tem palha italiana, tem uma palha italiana, um bolo gelado. Aí aqui, ó, é massas de bolo que eu fiz ontem. Esse daqui eu fiz, as crianças já comeram um pouquinho. Gente, esse bolo, ó, fica super fofo por dentro. E aqui também é um bolo que eu vou fazer de brigadeiro com morango. E tem o outro bolo ali de aniversário que eu vou rechear e vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, eu já vou postar, vou postar cortando a fatia e tal, que o pessoal vê, e as coxinhas de brigadeiro com morango também. Gente, olha, tem os brownie, ó. Olha só, gente, que lindo o brownie, super cascudinho, ó. Eu fiz sem recheio, o pessoal pediu muito sem recheio. Aí eu já coloquei no saquinho. E o brownie, gente, tem que deixar fora da geladeira, senão ele fica durinho, né? Então eu fiz aqui e tem três pedidos de brownie com morango que eu vou montar também. Gente, vocês viram aí? Não tem quase nada na geladeira, porque realmente ontem vendeu tudo. Vendeu os copos da Felicidade que tinha ficado, que eu falei pra vocês. Vendeu tudo ontem, graças a Deus. E aí agora eu vou ter que montar, só que não sei se vai dar, né? Porque eu vou ter que fazer entrega e fazendo bolo é meio complicado. Mas vamos ver aí. A gente tá se programando, gente. Acho que semana que vem eu já vou chamar uma pessoa pra poder trabalhar com a entrega dos doces. Porque eu não tô dando conta. Graças a Deus, gente, a geladeira não fica cheia. Eu coloco os doces lá, vende rapidinho. Então eu quero fazer o quê? Ter mais tempo pra poder fazer mais doce, mais quantidade e a pessoa entregar. Porque enquanto a pessoa tá entregando, eu vou tirando os pedidos, só deixo montadinho pro entregador. E tô aqui na minha cozinha, ó, produzindo doce. E com fé em Deus, logo, logo eu vou tá com a minha doceria, com as minhas coisinhas tudo certinho, meu lugarzinho pra trabalhar. Com fé em Deus, um passinho de cada vez que vai dar tudo certo. Então é isso. Agora eu vou fazer a massa do bolo de cenoura e a cobertura. Gente, ó, já bati aqui a misturinha pro bolo de cenoura. Aqui eu coloquei duas cenouras médias, três ovos, meio copo americano de óleo, um copo e meio de açúcar e um copo de leite. E aí eu bati tudo e agora aqui, ó, eu tenho duas xícaras de farinha peneirada. Aí eu vou acrescentando o líquido, gente, na farinha e vou mexendo aos poucos. Agora aqui, gente, ó, só acrescentar as coisas que a gente bateu no liquidificador, os ingredientes que a gente bateu no liquidificador e acrescentar na farinha e ir mexendo aos poucos. Esse bolo de cenoura fica muito gostoso. Eu acrescento leite porque eu acho que ele fica um pouco mais leve, mas é só meio copo, tá bom, gente? A medida pra esse bolo, eu uso o copo americano pra poder fazer ele. E ele fica um bolo, gente, muito gostoso, super fofinho, tá? Eu coloco um pouco mais que meio copo americano de óleo, tá bom? Eu não coloco meio copo certinho, eu coloco um pouquinho pra cima de meio copo. Se você quiser acrescentar um pouco mais de farinha, pode acrescentar, mas o meu fica bem molinho assim e dá super certo. Agora eu vou despejar na forma e levar pra assar. Gente, olha, já coloquei aqui na forma, agora eu vou levar pra assar. Essa receita, gente, rende dois bolos, tá bom? O aro é 18, tá? E aí eu vou levar pra assar e já vou fazer já a cobertura que eu preciso postar os doces pro delivery, gente. Já é quase duas e meia e eu não postei nada, hein? Gente, olha, e o bolo ficou assim, aquele bolo de fatia que eu tinha falado pra vocês, ó. Aí eu vou cortar a fatia pra poder vender ele em pedaços. Ele é de Kinder Bueno, ó. Em cima tem morango, Kinder Bueno e brigadeiro. Agora eu vou gravar cortando pra poder mostrar no Instagram. Gente, ó, já sei o bolo, eu tô atrasada. Agora é 3 e 20, a cliente vem buscar 3 e meia. Eu já tirei um, coloquei ali na geladeira pra esfriar mais rápido, ó. Que fofinho que fica, né, gente? E aqui, ó, eu tô fazendo a cobertura. É um brigadeiro gourmet. Ele fica meio molinho, tá, gente? Que eu vou fazer tipo um bolo vulcão, vou colocar por cima, tá? Então, ele não fica em consistência de brigadeiro de enrolar, tá? Eu vou terminar aqui, vou montar e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que fica. Porque eu tô mega atrasada, gente. Gente, olha, eu tô tão atrasada aqui, minha cabeça tá tão assim, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas, ó, esse aqui é o bolo vulcão de cenoura. Eu ainda vou pôr uns granuladinhos em cima, que eu vou esperar esfriar um pouquinho, se não derrete. Mas esse aqui é o bolo vulcão de cenoura, tá? É no ar 18, eu cobro 30 reais, tá? E a taxa de entrega é 2 reais. Mas esse aqui a cliente vai vir buscar, ó, já tá pronto. Vou pôr na geladeira um pouquinho e ela já tá vindo buscar. Acabou de sair 2 pedidos aqui, ó, são 2 fatias de bolo e eu vou entregar agora. Hoje tá um pouquinho fraco, gente, o movimento. Não sei se é porque é o comecinho do mês ainda, mas vamos lá, vamos ver o que vira hoje. Gente, olha só, eu vim mostrar pra vocês o brownie, olha só. Super cremoso por dentro, né, úmido por dentro. E essa casquinha por cima, gente, isso aqui é bom demais e eu sou apaixonada. E aí, ó, eu fiz uns e coloquei no saquinho, ó, com a logo da marca, tudo certinho. E coloquei pra poder vender aqui no Deliver. Gente, vocês não podem colocar ele na geladeira, tá? Porque ele endurece, ele fica durinho. E se você guardar ele na geladeira, aí você fala pro seu cliente quando chegar em casa, é colocar uns 10, 15 minutinhos no micro-ondas pra ele voltar a temperatura normal que ele fica pra ficar bem cremosinho por dentro. E eu tô aqui, ó, comendo o meu, acabei de mostrar no Instagram e tô aqui comendo. Esse daqui eu vou dar pras crianças. Gente, olha, acabei de montar aqui, ó, 3 escondidinhos de brownie. É brownie, brigadeiro branco, ganache de Nutella e morango por cima, ó. Acabei de montar 3 e eu vou entregar esses aqui. Esse daqui foi encomenda de ontem, então só fiz por encomenda mesmo, não coloquei no Deliver hoje. E tem uns doces pra entregar agora, eu vou entregar. Gente, acabou de sair mais pedido aqui. Aqui tem 4 coxinhas de brigadeiro com morango. E aqui, ó, são 3 escondidinhos de brownie com ninho, Nutella e morango. Gente, isso aqui é uma delícia e vende super bem. Então, tem esses 3 aqui que já era encomenda de ontem. Eu não fiz a pronta entrega pro Deliver. Eu só fiz esse aqui por encomenda mesmo, que a cliente pediu. E, gente, isso aqui tá uma delícia. Eu vou embalar agora pra poder entregar. Gente, ó, acabou de sair mais um pedido, um bolo gelado e mais uma fatia, ó. E agora eu vou entregar, porque eu já tô atrasada com as entregas. Gente, na hora que eu voltar, eu converso mais um pouquinho com vocês. Já cheguei da entrega, tô toda descabelada aqui. Jesus amado, que dia corrido o dia de hoje. Agora, gente, eu vou confeitar o bolo de aniversário. Tem mais entrega pra fazer de doces, mas eu vou correr pra poder fazer esse bolo de aniversário. Daqui a pouco tem que entregar, é só decorar. Tá? Eu vou decorar aqui rapidinho. Já já eu mostro pra vocês como que ficou. Esse aqui é o bolo. É um bolo de 2kg, ó. Com recheio gala, que tá? Olha só que lindo que tá. Agora eu vou confeitar ele. Eu não vou mostrar pra vocês, porque, gente, a cliente já tá vindo buscar. Então é rapidinho. Eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Então volto só pra mostrar o resultado pra vocês. O bolo já ficou pronto. Olha só que lindo que ficou, gente. Cada dia mais. Eu acho que eu tô melhorando. Tô me aperfeiçoando. É que o meu forte mesmo é o Deliver. Eu já fiz muito tempo bolo de aniversário. Mas eu parei. E agora eu tô voltando a fazer de novo. Esse aqui, gente, é um bolo de 2kg. Olha só que lindo que ficou. De recheio de laca. Tá? Olha só. Que lindo, gente. Aí eu coloquei raspas de chocolate por cima. Morango, enfeitei com bico aqui, ó. Aqui eu fiz um ganache de chantilly. Tem receita dele no canal, tá bom, gente? Eu ensinando a fazer, ensinando a colocar. E é super prático. E fica bem bonito também. E você pode usar corante pra ficar colorido se você quiser. Então esse daqui, ó. A cliente já vai vir buscar. Já vou pôr na geladeira. E só esperar a cliente vir. Gente, tô com a minha bolsinha aqui. Então acabei de chegar de uma entrega. Fui no salão. Aí a moça tinha pedido um brownie, né? É um brownie recheado. Eu peguei e fui lá levar. Eu tinha levado 5 coxinhas de brigadeiro com morango. Porque a cliente queria. E depois ela não quis mais. E eu já tava no caminho. E aí eu fui. Aí chegou lá, eu ofereci. E a moça falou, ah, eu não quero não. Aí a moça do salão falou, ah, eu quero. Não tava fazendo cabelo. Aí pegou duas. E acabou que a dona do salão acabou ficando com as outras três. Então, gente, eu quero comprar uma bolsa térmica pra mim. Porque às vezes a pessoa pede um doce. Mas chega no lugar, ela vê o outro doce que tem. As outras opções, acaba comprando. E isso aí é bom pra gente. Então eu vou comprar uma bolsa térmica pra mim na segunda-feira. Até porque eu quero começar, gente, a fazer o comércio. Eu quero começar a vender no comércio. E eu vou aproveitar que essa semana agora as crianças estão de férias. E vão pra casa da avó em outra cidade. É uma cidade vizinha aqui. E eles vão passar as férias na casa da avó. E aí eu vou aproveitar essa semana pra mim vender no comércio. E aí eu vou compartilhar tudo com vocês. Os resultados, tudo certinho. E eu quero também vender numa pracinha que tem aqui. Ela é lotada de gente à noite. Então eu quero colocar muita coisa no carro. E estacionar o carro nessa pracinha pra poder vender. Vou ver se vai dar certo. Vou ver se eu perco medo, gente, de pegar o carro. Porque eu tenho carta de carro e de moto. Mas eu só pego a moto. Eu com um monte de medo de pegar o carro. Mas eu vou ver se eu perco esse medo. Se meu marido vai me ensinar aí. Eu sei algumas coisinhas. Mas eu tenho medo, sabe? De pegar o carro. Mas eu vou ver se eu começo a pegar o carro. Pra poder vender minhas coisas. Dá até pra mim parar o carro no comércio também. Só abastecer a bolsa térmica. E vender. E depois abastecer a bolsa térmica de novo. Com as coisas tudo no carro. Então é isso, gente. Agora é 7 horas da noite. Acabei de fazer a minha última entrega. Gente, hoje foi meio fraco? Foi. Mas graças a Deus. Eu vendi bastante. Só ficou duas fatias de bolo. E 11 coxinhas de brigadeiro com morango. Eu tinha feito 30 coxinhas de brigadeiro com morango. Então vendeu bastante. O bolo de fatia também. Acho que é porque hoje ainda é dia 2, né, gente? Hoje é dia 2? Hoje ainda é dia 2. O pessoal vai começar a receber a partir do dia 5. Dia 4, dia 5, né? Que começa a melhorar o movimento. Agora eu vou dar uma geral aqui nessa cozinha. Porque tá só pela misericórdia de Deus. Gente, tô toda descabelada. Já tô deitada aqui, ó. Já vim dar uma descansadinha. Jesus amado. Que dia corrido, gente. Que correria. Eu gosto muito dessa rotina. Eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada. Não sei se é por causa da minha ansiedade. Eu não consigo ficar sem fazer nada. Ficar parada. Então eu sou bem imperativa. E eu gosto, então, dessa rotina corrida, assim, sabe? Eu gosto muito do que eu faço. Só que cansa, né, gente? Eu tô com meu pé aqui super inchado. Tô super cansada. Mas agradecida a Deus por mais um dia. Por mais um final de semana. Por mais uma semana abençoada, gente. Porque a melhor coisa é você terminar a semana com a sensação de dever cumprido. Com a sensação de que deu tudo certo. Que foi do jeito que você imaginou. Gente, eu falei pra vocês que eu ia fazer algum doce pra amanhã, né? Pra vender no delivery. Mas eu não vou fazer. Tô super, super cansada. Eu só vou na minha sogra almoçar. Amanhã é aniversário da minha sogra. E a gente fez um bolinho. E eles vão fazer um churrasquinho lá. Meu sogro e minha sogra vão fazer um churrasquinho. E só vai a gente almoçar mesmo. Não vai chamar ninguém. Só a gente mesmo da família. E aí eu vou levar o bolinho. E a gente vai cantar parabéns. Depois eu vou levar as crianças lá na outra avó. Na outra cidade vizinha. Que eles vão ficar uma semana lá. Ai, meu cabelo. Eles vão ficar uma semana lá. Que eles entraram de férias. E aí a gente tinha prometido que ia ficar uma semana na casa da avó. Aí vão pra lá. A gente vai levar eles pra lá. E depois eu volto pra casa. Vou descansar. E na segunda-feira, gente. Eu não trabalho no delivery assim na segunda-feira. Eu tiro na segunda-feira pra limpar a casa. Pra arrumar o estoque. Pra ver o que tá faltando pra poder comprar. Ver as mercadorias que tá faltando. Se tá faltando embalagem. O que tá faltando pra poder repor pra semana. E aí na terça-feira eu começo a produzir no delivery. E eu vou aproveitar, gente. Que as crianças não vão estar aqui. Eu vou tentar ir pro comércio. Vou tentar vender mais. Eu vou tentar ir em lugares diferentes. Assim, pras pessoas poderem conhecer o meu produto. Então essa semana eu vou ver se eu gravo pra vocês no comércio. Ver se eu consigo gravar eu indo no comércio e vender as coisas. Tá bom? Se der tudo certo pra poder ir. Porque essa semana a gente tem uma encomenda enorme, enorme de docinhos pra festa. Vou até compartilhar com vocês. Porque é brigadeiro de churros, brigadeiro de confete. É uns docinhos diferentes. Gente, assim, então eu vou até fazer a massa. Vou gravar tudo certinho pra vocês. Tem receita de bolo de aniversário também. Então vai ser bem corridinha essa semana. E é semana que tem que fazer bastante doce. Produzir bastante. Porque no começo do mês a gente vende super bem. Então tem que aproveitar o começo do mês. Que é pra mim, assim, é a primeira semana que dá mais dinheiro. Então eu gosto de aproveitar bastante. Fazer bastante coisa pra ter ali a pronta entrega. Mas então é isso. Eu só vim finalizar o vídeo pra vocês. Vim desejar também uma ótima semana. Que a semana de vocês comece. Abençoada na presença de Deus. E que a nossa próxima semana seja uma semana produtiva. Cheia de realizações. E cheia de coisas boas. Então é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo.